Conversa com o meu povo Aumenta a nossa fé Acorre a Belém do Pará Uma verdadeira torrente de pessoas Vindas de tantas partes de nosso estado Ajuntam-se a ela Os paraenses residentes em outras regiões do Pará Um povo imenso Conduzido pelas mãos de Nossa Senhora de Nazaré Coberto pelo seu manto de amor Nos andores e nos passos percorridos Nos pés calejados e feridos Em mãos que se unem Ou mãos que se agarram à corda da berlinda Existe um mistério a ser desvendado De onde vem a força e o ardor de tanta gente Como explicar esses rios Mais caudalosos do que nossas muitas águas Trata-se apenas de hábitos adquiridos Cultura entranhada em nossos corações Que se esparrama em nossos gestos Seria fruto da propaganda feita pela igreja Ou de outras forças na sociedade Os bispos da América Latina e do Caribe Reconheceram na grande conferência de Aparecida Que as maiores riquezas de nossos povos São a fé no Deus de amor E a tradição da igreja católica na vida e na cultura Manifesta-se na fé madura de muitos batizados E na piedade popular Que expressa o amor a Cristo sofredor O Deus da compaixão, do perdão e da reconciliação O amor ao Senhor presente na Eucaristia O Deus próximo dos pobres e dos que sofrem E a profunda devoção à Santíssima Virgem Nos diversos nomes nacionais e locais Expressa-se também Na caridade que em todas as partes anima Gestos, obras e caminhos de solidariedade Para com os mais necessitados e desamparados Está presente também Na consciência da dignidade da pessoa Na sabedoria diante da vida Na paixão pela justiça Na esperança contra toda esperança E na alegria de viver Que move o coração de nosso povo Ainda que em condições muito difíceis As raízes católicas Permanecem na arte Na linguagem, tradições E estilo de vida do povo Ao mesmo tempo dramático e festivo E no enfrentamento da realidade A igreja tem a grande tarefa De proteger e alimentar A fé do povo de Deus Bento XVI Falando aos bispos Destacou a rica e profunda Religiosidade popular Na qual aparece a alma dos povos latino-americanos Precioso tesouro Da igreja católica na América Latina E ele convidou a promovê-la e a protegê-la Esta maneira de expressar a fé Está presente nas diversas formas Em todos os setores sociais Numa multidão Que merece nosso respeito e carinho Porque sua piedade Reflete uma sede de Deus Que somente os pobres e simples Podem conhecer Expressão da fé católica Catolicismo popular Profundamente enculturado Que contém a dimensão mais valiosa Da cultura latino-americana Meu irmão e minha irmã Não podemos reclamar Deus nos concedeu Aqui no nosso ambiente O que existe de mais precioso Dando-nos a graça De viver a fé cristã católica E oferecê-la como sinal Ao Brasil e ao mundo Mas o que fazer Com os dons Com que Deus nos prodigalizou Cabe a nós Que vimos outubro chegar novamente Acolher os presentes de Deus Cultivá-los E oferecê-los às novas gerações O tesouro aberto Revela uma figura feminina Maria de Nazaré Mãe de Deus e nossa mãe Encontrá-la É descobri-la como modelo de fé Nós desejamos Acreditar em Jesus Cristo e o seu filho Com a mesma intensidade De sua resposta a Deus A fé em Nossa Senhora É compromisso imediato Sem desculpas No ato de liberdade Mais digno Que uma pessoa humana Pode realizar Eis aqui A serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a tua palavra Esta fé Foi provada E comprovada No anúncio da dor Espada que Traspassa a alma No esforço ingente Para salvar O que pertence a Deus A qualquer custo Fugindo para o Egito E ainda buscando Um filho adolescente Que devia cuidar Das coisas do Pai A mãe se tornou Discípula do filho Chegou a plena maturidade Aos pés da cruz Junto a cruz de Jesus Estavam de pé Sua mãe e a irmã De sua mãe Maria de Cléofas E Maria Madalena Jesus ao ver sua mãe Ao lado dela O discípulo que ele amava Disse a mãe Mulher, eis o teu filho Depois disse ao discípulo Eis a tua mãe A partir daquela hora O discípulo a acolheu No que era seu Após a ressurreição A Virgem Maria É o amparo da fé Para os discípulos Em oração Na expectativa Do derramamento Do Espírito Santo Para depois permanecer Com a igreja Com a igreja Mãe Modelo Intercessora Acompanhando-a Até a volta do Senhor No fim dos tempos Todo discípulo Verdadeiro Traz Maria consigo Como parte Essencial Do seu seguimento De Jesus Cristo Este é o que Este é o que late Turista não se sente bem Só desfruta o sírio Quem tem coração Simples Quem aposta no que vê E descobre o que não vê Aproveita melhor Quem fez a peregrinação Preparatória Ou quem acompanha As celebrações E pregações Da quinzena do sírio Melhor ainda Será o resultado espiritual Daquela pessoa Que souber aproveitá-lo Como tempo de conversão Especialmente através Do sacramento da penitência E na participação Da Eucaristia Quando os pais apontam Para a santinha Tão pequena E tão grande Encanta-me O olhar das crianças Que aprendem O que é ser paraense Acolhendo Nossa Senhora De Nazaré Quero ver muitos braços Que ensinam Crianças de colo A fazer o sinal da cruz Quero ouvir A ave maria De lábios inocentes Para que a inocência Se espalhe de novo Entre os mais crescidos Reçoe o lírio mimoso Na ingenuidade eloquente De seus versos Para que a nossa ciência Se transforme em sabedoria Cantem Daí-nos a benção A mãe de fé Nossa Senhora de Nazaré Os jovens e adultos Amarrem-se os corações E a vida Nas cordas de amor Com que Deus Quer envolver-nos Todos os paraenses De nascimento De adoção Ou melhor ainda Os que aqui Descobriram a riqueza Maior de nosso povo A fé católica O sírio de Nazaré De 2013 Seja o maior O melhor O mais perfeito O mais frutuoso De todos No próximo ano Vamos fazer mais ainda Sim, porque haverá mais gente No rio de gente Que queremos formar Sim, teremos novas gerações De crianças Sobre os ombros dos pais Olhando para Nossa Senhora de Nazaré Sim, porque nossa Amazônia Cuja rainha é Nossa Senhora de Nazaré Encontrou o seu modo De ser missionária A Amazônia missionária É a Amazônia de Nossa Senhora A Amazônia que sussurra Rogai por nós A Amazônia que espalha A boa nova do Evangelho A Amazônia de fé Calejada pela história E esperançosa No futuro que pertence a Deus E é dado de presente Porque é sírio Outra vez Permaneça conosco Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Minha saudação Com muita alegria Ao novo bispo De Abaitetuba Que é ordenado hoje Dom José Maria Chaves Minha saudação A todo o povo de Cametá Da diocese de Cametá E também ao povo todo Do nosso estado do Pará Há tantas pessoas Que são unidas a nós Na ordenação deste novo bispo O celebrante principal Dessa ordenação Será Dom Jesus Bispo de Cametá Depois os consagrantes principais Serei eu como arcibispo De Belém E Dom Flávio Jovenali Que foi bispo de Abaitetuba E atualmente é bispo De Santarém E depois todos os outros Bispos presentes Também serão Ordenantes Porque quando se ordena um bispo Todos aqueles bispos Que estão presentes São igualmente Ordenantes Comunicam o dom do Espírito Santo No sacramento da ordem No grau do episcopado A ordenação acontece hoje A partir das 17 horas Em Cametá No dia 19 Haverá a posse Do novo bispo De Abaitetuba Na parte da manhã A partir das 9 horas No dia 19 A posse Do novo bispo E nós estaremos lá Todos Participando com muita alegria Minha saudação Adiocese de Abaitetuba Que ganha O seu novo bispo E agora vamos às perguntas Que as pessoas nos enviaram E a primeira vem de Jacirema Pinheiro Da paróquia Santa Eduíges No aberto Eu queria saber Quando a gente faz Enquanto de casal com Cristo Porque ali Não faz Dá uma benção Casar no religioso Eu não sou casada no religioso Sou apaixonada por Deus Mas não sou casada No religioso ainda Entendê-se Aí porque a gente sabe Que tem uns gastos E no momento Eu não posso gastar Essa é a minha pergunta Se não dava No momento lá Porque gasta tanto dinheiro Eu vejo que a gente Gasta muito dinheiro lá Não tem esse casamento Lá na hora Para cuidar uma benção Para casar Tá amor É isso Muito obrigado Jacirema Pela sua pergunta E ela serve Para fazer Muitos esclarecimentos Quando a gente Participa de um encontro De casais com Cristo É um encontro De casais Que receberam O sacramento do matrimônio Nós temos Nós temos outros Encontros Que servem sim Para a grande acolhida De casais Que ainda não receberam O sacramento do matrimônio Talvez as pessoas Precisem de Jacirema E eu agradeço Pela sua pergunta Porque nos ajuda A fazer isso As pessoas precisam Não confundir A festa Com o casamento Quantos casais Que não receberam O sacramento do matrimônio Procuram a igreja Conversam com o sacerdote Preparam seus papéis Do casamento Combinam o horário Com o padre O padre faz o casamento Regulariza a situação Dessas pessoas Com a presença De duas testemunhas E a pessoa Pode comungar Pode participar Plenamente Da vida da igreja O problema todo É que as pessoas Acham Que é caro Casar na igreja Eu tenho a certeza Absoluta Que aí na sua paróquia Na paróquia Santos Eduviges Se você procurar O padre Lineu Eu tenho a certeza De que não haverá Qualquer despesa Se a pessoa Pode dar aquilo Que é estabelecido Pela igreja Ela dá Mas ninguém Fica Na arquidiocese De Belém Sem se casar Por ter alguma Dificuldade de dinheiro Agora Como se gasta No casamento A pessoa gasta Com o vestido De noivo Gasta Com o terno Gasta Com filmagem Com fotografia Com a festa Com a recepção Com esse pessoal Esses cerimonialistas Que mais Atrapalham Do que ajudam Gastam com todas As coisas Que não são Da igreja E é o casamento Da igreja Que fica caro Quando na realidade Não é O casamento Até a taxa Do casamento E na igreja Se chama Esportula É muito menor Do que aquilo Que se paga Num cartório Além do fato De que se a pessoa Não tem As condições Ela não precisa Dar essa taxa Agora O que me põe triste É que as pessoas Às vezes Pedem ajuda À igreja Os nossos padres Fazem isso Com muita boa vontade E de repente Descobrem Que a pessoa Pagou Não sei quantos mil Para alugar trajes Pagou Não sei quanto Para fotografia Para filmagem Mas Não colocou No seu orçamento A sua participação A sua ajuda À paróquia Aí Você concorda Comigo Que muitas vezes Esse tipo De argumento Se torna injusto Mas as pessoas Não deixam De se casar Por causa De dinheiro Eu posso Lhe garantir Quando se procura A igreja Eu tenho certeza De que as coisas Podem encontrar Uma solução Existe uma outra coisa Há pessoas Que querem Ter o sacramento Do matrimônio Mas que a outra parte Não quer casar na igreja Por vergonha Por medo Não sei que coisa Os dois Às vezes Estão vivendo juntos Há muito tempo Querem viver juntos A vida inteira E aí Existe uma possibilidade A igreja faz A sanação Na raiz É a cura Na raiz O bispo Pode dar A dispensa Da forma Externa Da celebração E dar Reconhecimento De matrimônio Através De um documento De um decreto Preparado Para isso De qualquer maneira Vale para Jacirema E vale para Tantas outras Pessoas O caminho É sempre procurar O padre Da igreja Da paróquia E ele pode dar As orientações Adequadas Agora Profeta Amoz Profeta Isaias Profeta Jeremias Foram homens Escolhidos Por Deus Para mostrar Ao povo De Deus Onde estava A vontade Do Senhor É um profeta Um profeta Escolhido Por Deus E Amoz Teve uma experiência Também com Muitas coisas Difíceis E ele Teve que Falar forte Em situações Complicadas Denunciando A maldade Até disseram Volte lá Para sua terra Vá profetizar Em outro lugar E ele disse Olha Eu trabalhava No campo E Deus me chamou Então eu tenho Que trazer a palavra Dele Eu tenho que Explicar as coisas Que o Senhor Pensa Então João Lucas Ao lado De outros profetas Amoz Também É um profeta Importante Lá Do Antigo Testamento Agora Maria Eulália Castro Da Paróquia de Fátima E gostaria de saber Sobre a imagem Sobre o nosso culto A imagem Porque nós somos Muito criticados Eu queria que o Senhor Me falasse a respeito Obrigado Maria Eulália Pela sua pergunta Esses dias A história Vai se repetir Por que? Nós temos A imagem Peregrina De Nossa Senhora De Nazaré Percorrendo as ruas E vamos levá-las Nas procissões No Sírio É uma experiência Magnífica Interessante Que você aí Em casa Que assiste A televisão De repente Alguém entra Na sala E diz assim A imagem Não está boa Aí você vai ajustar A imagem Antena Será o que for A imagem Não é a pessoa Mas ela Aponta Para a pessoa Um rapaz Veio conversar Comigo O seu problema De imagem Aí eu fui Perguntando Para ele Mas você Você tem namorada? Ah eu tenho Namorada Muito bonita Só quer ver E tirou da carteira Uma fotografia O que que a fotografia é? Uma imagem Eu disse Mas você Gosta da sua namorada? Gosto É por isso que você Traz uma fotografia dela? É Quer dizer que você Adora essa fotografia? Não Eu amo a minha namorada Tá bom A resposta já está dada A imagem É como uma fotografia É como uma pintura É uma obra de arte E a obra de arte Nos aponta Para pensar Naquela pessoa Naquela que é Representada Lá na palavra de Deus Quando Deus fala Para não fazer a imagem E logo depois Manda fazer as imagens Dos querubins Em torno da arca Da aliança O templo também Tinha enfeites E esses enfeites Apontavam Para uma presença Muito maior Assim as imagens Ou as pinturas A obra de arte Que se usa Em nosso tempo Nós valorizamos Tanto a arte Valorizamos Tanto as imagens E as pessoas Usam as imagens Também Do seu jeito De se vestir Não é? Eu estou vestido aqui Com a roupa clerical Propra do bispo Ou na hora da santa missa Eu uso os paramentos Ou algumas pessoas Que você passa na rua E vê o jeito De ela se vestir E fala assim Aquela é de tal igreja Porque tem Uma forma De mostrar Externamente Através de uma imagem Que pode ser A roupa A gravata A bíblia De baixo do braço Ou a fita Do apostolado A oração Você está mostrando Através de gestos Externos As convicções As coisas Que estão dentro Do seu coração Este é o sentido Do uso das imagens Das pinturas Das estátuas Da obra de arte Na igreja católica Pergunta de Pedro Paulo Da paróquia da Sé Eu estou casando Novamente Eu sou católico E minha esposa É evangélica E eu queria saber Como é que fica A situação Do nosso casamento Em relação A religião Se é realmente Se existe um consagramento De Deus Em relação a isso E o que eu devo Ser orientado Em relação a isso Senhor Pedro Paulo O caminho É procurar O parco Da sua paróquia Para conversar E ver Qual é a situação De vocês O senhor disse Que se casou Novamente Como foi Esse primeiro casamento Foi o casamento Na igreja Ou não foi Porque se não Foi o casamento Na igreja Então o senhor Não vai se casar Novamente Tem que verificar O que aconteceu Com essa união Anterior E se não se casou Na igreja É possível Se casar Na igreja A pessoa É evangélica Há várias Possibilidades Quantos casamentos Já acontecem E ali Ao lado Do ministro Católico Também Vem um ministro De outro grupo Religioso Mas é muito Difícil Dar uma orientação Precisa Sem que o senhor Converse Por isso O senhor mora Aí na paróquia Da Sé Eu peço Que procure O padre José Gonçalo Que é o paroco Dizendo No Alberto Orientou Na televisão Para uma conversa Com o senhor E o padre Ele tem a formação Necessária Para discernir Situação Por situação Aquilo que Pode ser feito Ou não pode ser feito Caríssimo irmão Caríssima irmã Um grande abraço Para todos Que Deus nos abençoe Neste final de semana Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém O Deus Todo-Poderoso